Oi pessoal, nós compramos os docinhos do Jockey E vamos mostrar pra vocês Muito difícil Consegui Olha só Balinhas O colecionador Aqui, ó Um desenhinho dele Aqui, ó, atrás não vem nada Só desenhinho, né? O colecionador Olha Coloca o doce aqui Agora tem que colocar O docinho aí dentro Tem o docinho cheio Tem que tampa aqui Tem docinho aqui dentro É mesmo? Daí, ó Se fizer assim, ó Ó Aqui tá o docinho Aí Como é que você pega Olha assim Coloca o chapéu E tira Entenderam? E onde que foi a balinha? Aqui dentro No Carequinhas E esse é meu gato Que apareceu no meio do vídeo, né? Abre Ele faz assim, ó Abre Daí Aparece o docinho Come Fecha Esperem que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal E dão muito like E dão muito like